Um jovem de Arasatuba vive um drama, viu? O dinheiro que ele juntou por mais de quatro anos, com muito trabalho, muita economia, simplesmente desapareceu da conta. A Priscila Andrade foi entender essa história de perto e agora conta os detalhes pra gente. O que a gente vai contar aqui é uma história que vai parecer bem familiar pra você daí de casa. É uma família brasileira, como outra qualquer, família de trabalhadores. A história são dois personagens. É o Wallace, de 19 anos, e a mãe dele, a Dona Melissa. Mãe e filho têm um sonho de ter a própria barbearia. Aqui eles trabalham hoje, é uma barbearia alugada aqui em Arasatuba. Mas o Wallace, desde os 15 anos, ele já tinha o plano de ter o próprio negócio. Então ele falou assim pra mãe, mãe, vamos guardar dinheiro? Vamos criar uma conta poupança? A mãe, vamos filho, vamos lá, vamos empenhar o nosso suor nesse dinheiro. Pra economizar. Desde os 15 anos, ano após ano, eles conseguiram guardar cerca de 14 mil reais. Fazendo isso aqui, ó, suor. Só quem sabe que é conseguir dinheiro com o suor do nosso trabalho, sabe o quanto é precioso cada centavo. Só que aí, aconteceu que ninguém espera que esse dinheiro suma pelas mãos de terceiros de quem não tem nada a ver com a história. A mãe do Wallace, a Dona Melissa, foi mexendo a bolsa e se deu conta que o cartão da conta poupança havia sumido. Desesperada, ela pegou o telefone e ligou pro Wallace. O Wallace, filho, o cartão sumiu. E as suspeitas recaíram em cima do ex-namorado da Melissa, da mãe do Wallace. O ex-namorado, já estava separado há cerca de quatro meses, ainda voltava a frequentar a casa porque ele estava pagando uma conta que devia pra mãe do Wallace. E em uma dessas visitas, segundo ela, ele teria passado a mão nesse cartão. E munido da senha, ele sacou 13 mil reais por aí. Levou mais do que dinheiro. Levou o sonho dessa família de ter a barbearia profissional dos sonhos. A família fez um boletim de ocorrência, aqui do dia 15 e do dia 16. Foi até o banco, solicitou aqui uma ajuda, mas tudo que conseguiram foram um extrato detalhado da conta deles. E descobriram que parte do dinheiro, a maioria do dinheiro, foi transferido para a conta do ex-namorado. Quando a sua mãe percebeu que havia sido furtado o cartão da bolsa dela, ela te ligou na hora, desesperada, o que ela contou? Então, ela me ligou desesperada e falou pra mim que estava ligando, tentando bloquear o cartão e não conseguia. A gente tem as ligações provando que a gente ligou, ligou e tentou bloquear, que era quando tinha 5 mil reais ainda. Aí, quando ela conseguiu bloquear, que foi mais pra tarde, tinha só 2.500 reais. Quer dizer que no momento que vocês estavam tentando bloquear, ele estava sacando o dinheiro no mesmo instante? Ele estava transferindo, parece que ele transferiu com a conta dele. Não sei se é a dele ou se foi outra, mas provavelmente foi com a ajuda de outra pessoa. Que o banco me informou que talvez ele possa ter usado um aplicativo ou algo parecido, sendo que nem celular ele tinha. A polícia vai fazer a investigação, normalmente quando é feito o saque, tem local de filmagem, né? Essas imagens serão solicitadas junto ao banco e pra identificar se de fato, quem de fato fez o saque desse dinheiro. Aí nós estamos diante, ou dependendo da situação, furto, mediante fraude ou estelionato, né? Isso aí vai ser apurado. Por enquanto, a família espera por alguma ajuda que os faça recuperar pelo menos parte do dinheiro. Mas de tudo isso, fica uma lição. Nem sempre a gente pode confiar nas pessoas, porque às vezes quanto mais a gente é bonzinho, mais as coisas caem pra cima da gente. Normal, a gente não pode confiar nem na nossa sombra, quem dirá, em outras pessoas, né? Você viu que história, você viu que drama que essa família está vivendo? Procurou o nosso SBT interior pedindo ajuda pra tentar solucionar o problema. A gente foi atrás da polícia, que já se prontificou a fazer a investigação. E fomos atrás também da Caixa Econômica Federal, que afirmou que os saques e transferências só podem ser feitos se a pessoa está com o cartão e a senha ou assinatura eletrônica, que são aí pessoais e não devem ser fornecidos para ninguém. O banco disse que vai repassar todas as informações que forem solicitadas pela polícia. O detalhe é o seguinte, né? Se nós correntistas chegamos lá pra poder fazer um saque, é uma burocracia danada. Tem limite diário pra saque, muitas vezes não consegue fazer. Vão aí pedir uma quantidade enorme de dados aí pra você. Aí a hora que a pessoa que tá mal intencionada vai e busca o dinheiro, parece que numa facilidade consegue resolver, né? É muito estranha essa história toda. Agora a família tá desesperada tentando rever esse dinheiro. A reaver esse dinheiro agora, então, fica a cargo da polícia e a investigação. Tamo acompanhando, tamo de olho e monitorando. E eu atualizo pra você que tá aí em casa quando tiver alguma novidade sobre esse caso.